Oi meninas, meu nome é Renata, eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o grupo gestante na quarentena, liderado pela nossa querida Claudinha. Durante esse período, ela passava alguns exercícios físicos pra preparação pro parto normal. Então, toda segunda e quarta, ela ministrava os exercícios durante 20 minutos e eu continuava eles durante a semana. Foi de extrema importância pra que eu conseguisse ter meu parto natural. E os exercícios de coaching foram muito valiosos também. Uma vez ela pediu que a gente fizesse um mural com algumas fotos de como a gente idealizava o nosso parto dos sonhos. E assim eu fiz. Entrei no Instagram dela, copiei algumas fotos, coloquei meu rosto do meu marido e ele eu mentalizava todos os dias que eu queria que fosse daquela forma. E no final de toda a minha história, 90% do que eu mentalizei naquele mural aconteceu. Eu tive meu bebê no mesmo dia que eu mentalizei, no mesmo local, exatamente, no mesmo hospital que a priori não seria ele. Exatamente como eu queria, com a equipe que eu sonhava, que a priori também não seria. Aconteceu tudo da forma mais linda possível. Tudo mudou no final da minha gestação, mas mudou pra melhor. Conforme eu mentalizei, conforme eu busquei e conforme eu sonhei e graças, com certeza, aos exercícios que a Claudinha passou. Tanto os exercícios físicos quanto os de coaching me ajudaram muito pra que eu tivesse meu parto natural, meu parto humanizado. Eu só tenho gratidão por tudo que aconteceu, por esse programa. Se vocês tiverem oportunidade, participem. Vale muito a pena. Muito obrigada, Claudinha, por tudo. Um beijo.